Pensando em fortalecer o seu deck, visite a loja CBS Fast Shop, cartas de Yu-Gi-Oh! Médico, Pokémon, acessórios para games e muito mais. E usando o cupom ZDuelos, você ganha 5% de desconto nas suas compras. Confere lá, link na descrição. E aí galera, beleza? Terri Uten aqui. E bem pessoal, saiu a banlist do TCG, que vai estar sendo válida a partir do dia 15 de dezembro. E muitas coisas que eu falei na banlist de previsões realmente aconteceram. Eu vou comentar aqui por cima das cartas que foram mexidas aqui com vocês. E a gente, digamos assim, tivemos mudanças significativas. Porém, não vai mudar o cenário do meta atual. Pelo menos, os decks de combo vão ficar um pouco mais fracos. E o deck de Dino, para os jogadores que são fãs, como eu, não foi mexido. Então, a gente vai continuar com o nosso deck intacto. Eu acredito que tenha sido por conta da reprint do Micelaneossauros, que teve recentemente. Mas o deck Dino em si, eu não acho que seja um deck problemático. Para você tiltar para Dino, você tem que ser muito mal. Porque o deck joga... Tipo assim, ele tem um jogo interessante, mas não faz coisas absurdas que outros decks de combos fazem. É um deck que você consegue conterar. Por exemplo, o Micelaneossauros. Se você sabe dar Ashe nele, você consegue parar boa parte das jogadas do Dino. Então, eu não acho que seja um deck que vá causar problemas no meta. Até porque o deck Dino vem caindo em questão do meta. Ele vem ficando um pouco mais fraco em relação aos outros decks. Mas vamos comentar então aqui a banlist. Começando pelas cartas banidas. A gente tem aqui o Dragon Booster Destruction Swords. Essa carta era usada em combo com o Union Carrier. Onde você equipava no monstro do tipo Dragão ou no monstro Dark. Geralmente você equiparia no Savage Dragon. Que você conseguia fazer em combinação com combos envolvendo o Hawk of Brax, o Link Cross. Que a propósito também foi banido. E foi o ban mais relevante dessa banlist. Porque é uma carta que te gera recursos para você fazer a invocação síncron. Ou seja, em decks como o Infernoble Knight. Que você usava, por exemplo, a Isolde. Trazia o monstro Tanner Warrior do seu deck. Usava a Isolde como material para o Link Cross. Fazia lá os seus tokens. E podia fazer a invocação síncron. Isso não vai acontecer mais com essa carta banida. Mesma coisa também vale para o deck de Dragon Link. Que usava o Romulus. Você trazia lá a carta de equipe dos Dragon Knight. Equipava nele. Depois equipava o bicho Tanner direto do seu deck. Invocava para o campo. Usava o Romulus como material. Depois invocava os tokens com o Link Cross. Fazia só jogadas com síncron. Mesma coisa também vale para o Hawk Fibrax. Que trazia qualquer Tanner do deck. Digamos que é mais genérico. O Hawk Fibrax. Qualquer deck consegue usar. Então eu acho que esse foi um ban muito certeiro da Konami. Todo mundo pedindo o banimento desse monstro. E a outra carta também que foi banida. Foi a Smoke Grenade of the Chief. É uma carta de equipe que vinha sendo bastante usada. Principalmente pelo Infernoble Knight. Onde você conseguia destruir ela e tirar cartas da mão do adversário. Cartas assim como eu sempre comento. Cartas que mexem na mão do adversário. Geralmente acabam sendo banidas. E foi o caso aqui dessa carta de equipe. Que até alguns tempos atrás não era relevante. Porém como ela se tornou bem consistente. A jogada envolvendo ela. Ela teve que ser parada. Então essas três cartas aqui que foram banidas. O Dragon Buster. O Link Cross. E a Smoke Grenade. Agora de cartas limitadas a gente não teve nenhuma. Uma surpresa né. A gente não teve o tão esperado Michelin Nossaros limitado. Continuar três. Felizmente para mim né. Para os jogadores de Dino. E de cartas semi-limitadas a duas covers. A gente teve apenas uma mexida. Que foi a True Kings Return. Essa carta estava limitada há bastante tempo. E como eu comentei no vídeo de previsões. O deck de True Drake. Não está forte por conta da Diagram. Está limitada. Então não vejo grandes problemas dessa carta da semi-limitada. Quem sabe futuramente a Konami até libere logo a lá três. Porque você vai depender de uma carta que está limitada. Para buscar ela. No caso seria a Diagram. Ou também teria o Dinomite. Que eu até comentei que poderia ir a três. Mas foi um pouco mais nerfada. Essa liberação para o deck de True Drake. Essa carta indo a dois né. A Return. Não vai deixar o deck tão forte. Quanto seria o Dinomite a três. A Return é uma carta forte né. Ela vai fazer invocações a mais do seu cemitério. De cartas True Tringle e True Drake. E ela também possibilita você fazer invocação de tributo. Durante a fase principal do oponente. Fora ainda o fato de que se ela for enviada da zona de Spear Trap. Você pode destruir um monstro no campo. Então é uma carta forte. Que vai abrir mais um espaço. Para ser usada no deck de True Drake. Agora as cartas liberadas a três cópias. A gente tem aqui duas cartas. Que eu pensei em comentar na previsão. Mas eu preferi deixar de lado. Porque eu já tinha colocado bastante carta né. Mas o Ciri e o Graf do deck de Burning Abes. Vão ser liberadas a três cópias. Não é nada que vá mudar o cenário do deck. É claro. Agora a gente vai ter mais recursos. Para o deck de Burning Abes né. A gente vai ter possibilidade de voltar para o jogo mais fácil. Não vai ficar tão restrito. A usar os recursos na hora certa. É um deck que pode brilhar sim no meta. Quem sabe surgindo aí algum novo suporte. Alguma nova combinação com o deck. Ele pode voltar a brilhar. Mas até o momento não é nada que vá. É alavancar o deck de uma forma absurda né. A gente vai ter mais espaço para usar no deck. É uma boa. Outra carta que eu não esperava. Que foi liberada a três. Foi o Evil Gisc Mind Algus. Esse monstro ele tem um efeito que assim que foi invocado por ritual. Você pode embaralhar até cinco cartas de ambos os cemitérios no deck. Então você consegue tanto voltar a cartas do seu cemitério. Quanto voltar a cartas do cemitério do adversário. E tirar recursos que ele poderia usar por lá. Mas não é nada que vá atrapalhar o jogo. Eu sinceramente tinha esquecido que essa carta estava largada lá na Banlist A1. Então é uma carta que não faz nada mais do que isso. Se ainda ela possibilitasse draw né. Puxar duas cartas aí sim seria absurdo. Mas ela só volta né. Ela pode ser usada talvez para tirar recursos do adversário. Reciclar cartas do seu cemitério. Ela pode talvez ganhar espaço em combinação com o deck de Heratik. E as duas últimas aqui a gente tem o ABC e o Todality Watson. Duas cartas que eu comentei no vídeo de previsões também. Que poderiam voltar a três. E agora os decks estão full digamos assim. A gente tem lá todos os materiais do ABC liberados a três. E o ABC agora voltando. Talvez vai animar os jogadores a testarem algumas variantes com esse deck de ABC. Eu mesmo usava o deck lá em 2016. Quando estava full também. E era um deck legal de jogar. Hoje em dia mudou bastante coisa. Mas é um deck que é forte sim. Digamos que pode ser considerado um rogue né. Quem sabe agora ele consiga mais destaque. A mesma coisa que vale para o Todality Watson. Em combinação com as cartas de Paleozoic né. Com as cartas de Frog. É um deck forte. A gente tem que ficar de olho que são decks que vão talvez aparecer mais nos torneios. Por estarem full agora né. Mas então é isso pessoal. A gente não teve muitas mudanças. Porém a mudança mais relevante foi a da Linkross. Que vai capar bastante os decks de combo. O Dragon Bosser também banido. Vai diminuir um pouco a toxicidade do jogo né. Era bem chato quando o oponente passava o turno com vários negates. E ainda um salvejo equipado com esse bicho. A gente realmente não conseguia fazer muita coisa. Agora vai facilitar mais a vida dos jogadores. Diminuir aí os problemas com os decks de combo. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa banlist. Se você curtiu. Se você achou que Dino realmente tinha que ser limitado. Micellano Sauros. Ou outra carta tinha que ser afetada. Comentem aí o que você achou dessa banlist. Não esquece de deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva também se você é novo por aqui. Temos vídeos de YouGuiu toda semana. E bem pessoal é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E fui. E se inscreva no canal.